Brasil mais transparente. Pesquisa da Controladoria Geral da União, realizada em mais de 1.600 municípios de todos os estados do país, mostra evolução no cumprimento da lei de acesso à informação. Mas atenção, ainda tem cidade tirando zero. A escala Brasil transparente, divulgada hoje, mostra que o percentual de municípios com notas entre 9 e 10, mais que triplicou nos últimos meses. 29 tiveram nota máxima. Destaque para a cidade de Marcação, na Paraíba. O município de Marcação possui aproximadamente 8.241 habitantes. Para conseguirmos a nota máxima de 10, na escala de transparência, é com determinação, compromisso e responsabilidade. O resultado foi obtido por conta de um trabalho constante em equipe. Mais da metade dos municípios pesquisados tiveram notas baixas. 52% dos municípios ainda tiraram notas próximas de zero. A grande maioria tirou um zero absoluto. O que mostra, numa escala de 1.613 unidades federadas, que nós temos quase 800 municípios com zero. Então, isso é sim motivo de atenção e deve ser motivo de atenção principalmente para o chefe do executivo local. É importante que esses municípios cumpram a lei. E a Controladoria Geral da União oferece para eles o assessoramento necessário, com capacitação e também com o software que nós utilizamos hoje para gerenciar todos os pedidos. Isso não custa nada para o município. Já entre as capitais, São Paulo manteve nota 10, conquistada na primeira pesquisa, seguida por Brasília, Curitiba, João Pessoa, Recife e Rio Branco, que também tiveram nota máxima. Os principais pontos verificados no levantamento foram saúde, educação, assistência social e legislação local de acesso à informação. No caso dos estados, São Paulo, Maranhão e Rio Grande do Norte se destacaram na segunda edição da pesquisa. O Maranhão passou de uma nota de 2,22 no levantamento anterior para nota 10. O Rio Grande do Norte saiu de zero para 8,19. São Paulo manteve nota 10 nos dois levantamentos. Para o ministro da CGU, o cumprimento da Lei de Acesso à Informação é um instrumento para a população fiscalizar o setor público. A transparência é um dos principais instrumentos de controle social e de prevenção e combate à corrupção. O acesso à informação é primordial para isso. Ou seja, os estados e municípios, além de oferecer informações com transparência que nós chamamos ativa, colocando no seu site a sua execução orçamentária, financeira, seus contratos, tem que colocar também à disposição do cidadão informações que ele solicita pontualmente e que não estão disponíveis. para que o cidadão possa fiscalizar adequadamente o poder público e verificar se o recurso público está sendo aplicado corretamente.